Bom, acho que eu consegui fazer uma boa largada e correr tranquilo. Eu vi que o andar da Raya 5 era um corredor muito forte e eu estava tranquilo e já estava em cima dele. Então, ali eu fiquei mais tranquilo e consegui fazer a minha corrida. Obrigado, Anderson. Uchoa? Falou da questão do vento, Claudinei. É, no 400 metros a gente não tem o anemômetro para medir a velocidade do vento, porque de um lado ele ajuda e do outro lado ele atrapalha. Mas o vento também pode atrapalhar aqui um pouquinho no peito. Ele corre com o Pedro, o Pedro ele conhece muito, os dois são companheiros de clube. E o Anderson é um dos melhores atletas que apareceu nos últimos tempos de 400 metros e sempre está fazendo excelentes resultados. Ele venceu com 45,52, o Pedro 45,73, Peterson dos Santos. A gente vê a bandeira dos Estados Unidos, Peterson dos Santos do Brasil, né? 68 na terceira colocação. E esse americano, né? Acabou se machucando na prova o Henry. A pena. Isabela Silva, campeã mundial juvenil, ganhou há pouco tempo, disputou. Lá você venceu aonde? Hã? Lá você venceu em qual prova? Venceu em lançamento do disco. Mas hoje disputou o peso. Eu fiz arremesso de peso hoje. Fala um pouquinho dessa diferença, dessas duas provas. Puts, é muita diferença porque o peso tem que fazer força e o disco tem que lançar com tranquilidade, agilidade, rapidez. É isso aí. E sobre o mundial, o que você pode dizer daquele momento, como é que foi vencer? Como é que foi vencer no mundial? Ai, foi maravilhoso. Eu não sei explicar o tamanho da minha felicidade. Foi imensa. Por isso que hoje eu nem liguei tanto, né? E eu preciso de férias, claro. E eu já estou viajando uma atrás da outra, meu. Está muito corrido. Mas é muito bom. Eu gosto. A Sport TV conversou com você por telefone depois do mundial. E agora todo mundo está te vendo na televisão. Você quer mandar algum recado para alguém especificamente? Quero mandar, sim, um abração para a minha família, que eu estou morrendo de saudade deles. E vou ver como eu tenho a dor quando que eu vou para casa, né? Porque eu quero dar um abração deles. Parabéns, Isabela. Querendo descansar, querendo ir para casa. Cláudio Chua. Verdade. Descanso mais do que justo, né? Resultado dessa prova da qual ela participou. Arremesso do peso. Vitória da Trinitina Cleópa Traborel. Conseguiu 18,29 em um dos seus arremessos. 17,55 para a chinela Natália Ducó. E um centímetro a menos, 17,54. Foi o arremesso que deixou na terceira colocação a Geisa Arcânes. Portanto, esse o pódio da prova. A prova feminina do arremesso de peso. Daqui a pouco mais uma prova. Prova de pista. A programação não para. 10h50 da manhã em menos de 10 minutos. Prova feminina dos 800. A gente vai ter a prova masculina. A gente teve essa semana o aniversário de 30 anos, né? Da conquista olímpica do Joaquim Cruz nessa prova. Nas Olimpíadas de Los Angeles. Daqui a pouco essa prova no masculino. Antes, salto com o VAR. A prova do salto com o VAR começou às 9h05. É uma hora e 40 minutos de muita disputa nessa prova. A gente vê o brasileiro. Esse é o FAP da Silva. Grande experiência em competições importantes, o FAP. Dois Jogos Olímpicos no currículo. Dois mundiais. No Mundial de 2011 foi finalista chegando na oitava colocação. É, acabou abortando esse salto. A tentativa era para 5,60. 5 metros e 60 centímetros. 5,92 é o recorde do campeonato que já dura 20 anos. É, na verdade, ele fez... Ele passou 5,50 na terceira tentativa, né? E depois tentou passar direto para 5,60. Ele já estava sozinho na prova. O João Gabriel ficou em segundo. Ele superou 5,45. E o Fábio, portanto, com o seu melhor resultado do ano. Digamos assim, 5,50 metros, o vencedor da prova. E é legal ver o Fábio voltando depois de todos os problemas que ele passou. A cirurgia. O atleta já está se sentindo muito bem. E já está recuperado. O salto da vitória a gente está separando. Para você acompanhar com a gente o salto da vitória do brasileiro. Fábio Gomes da Silva. Está aí o salto, ó. Já conseguiu o salto para 5,80. Isso há dois anos. Conseguiu 5,50 hoje o seu salto da vitória. Tentou 5,60. A gente viu ao vivo. Agora recuperamos para você. No salto com vara, no masculino. No GP Brasil, aqui em Belém. Vitória do brasileiro. Fábio Gomes da Silva. Prova que teve Jeff Stenton Oliveira. O brasileiro Cuchinob. O argentino Caravilho. E também o brasileiro João Gabriel Santos Souza. Essa é a prova que a gente vai acompanhar agora. A prova feminina 800 metros. Mais uma prova. Depois a prova masculina. Depois a prova feminina dos 200. Prova masculina dos 200. No encerramento da nossa programação. E daqui a pouco tem Campeonato Francês. Depois do GP Brasil. Campeonato Francês para Lyon e Lorient. Aqui no Sport TV. 800 metros no feminino com a Eliane, com a Tatiana, com a Caroline. Com a Rússia que é destaque na prova. A Basdireva. Jéssica dos Santos e também a Tatiana de Souza Araújo. Destaque para uma europeia nessa prova, hein, Cláudio Moura? Sem dúvida. A Anastasia Basdireva já correu 2-0-1-28. Seu melhor resultado esse ano. E está muito bem. E está pronta aí para desbancar a briga. Que é ela contra as brasileiras, né? Então, é todos contra ela, na verdade. Enquanto isso, Claudine Paola Jimenez de Jesus. No salto triplo. A tentativa da brasileira. Prova que tem uma estrangeira. A Urrutia, a colombiana. Outra prova de campo. Aí a tentativa da brasileira. A bandeira que levantou foi levantada. Infelizmente, a bandeira vermelha ultrapassou ali o limite. Um cone de imediato colocado. A gente tem o limite da tábua, a plasticina. Essa parte meio que emborrachada, né? Que fica deformada. Quando o atleta invade esse trecho, essa parte. E o salto não é validado. Vimos a Tânia, que é a próxima para saltar. É o salto triplo. Que tem também a quila da Silva Costa, a nossa quila costa. Essa número 121 é a Tânia da Silva. Salto triplo. Prova feminina. 14,81. Exatamente isso. 14,81. Recalde do campeonato aqui há nove anos. Da jamaicana Smith. No placar, o resultado oficial dos 400 metros rasos masculino. Faz seu salto agora a Tânia Ferreira da Silva. A gente acompanha essa prova do salto triplo. O salto foi validado, mas ficou muito distante, né? E nessa prova, vale lembrar que a colombiana Katerine Ibarguen, esse ano, bateu o recorde sul-americano com 15 metros e 31 centímetros. A gente sai do tanque de areia, do campo, para a pista de novo. Prova feminina, 800 metros. Daqui a pouco a prova masculina. Por fim, a distância de 200 dos 200 rasos do feminino no masculino. Eliane Pereira, Tatiane da Silva, Caroline Dias. A russa, destaque da prova, Anastácia, Passo de Ireva, Jéssica dos Santos e Tatiana Araújo do Brasil. A russa é bem forte. Tem apenas 22 anos de idade. A gente está vendo na raia número 7, Tatiana de Sousa Araújo do Brasil. A apresentação delas, a gente ouve a Tatiana da Silva. O balizamento, a obrigação de ficar cada uma delas em cada raia, só até o fim da primeira curva. Depois é todo mundo junto e naturalmente elas descem, né, para a raia de baixo, porque a raia com a distância menor. É, a arbitragem coloca uns conezinhos, né, alaranjados ali, ó, verde, verde e limão, bem luminosos, né, na reta oposta. Todos esses atletas correm raiados essa curva e ao entrar na reta oposta, passando por esses conezinhos, todos os atletas ocupam a primeira raia, né, raia 1 ou raia livre, como a gente chama. Quem corre na primeira raia, na raia de baixo, percorre uma distância menor, né, por isso é importante também, porque quem tenta ultrapassar, normalmente tenta por fora, né, para a raia externa e percorre uma distância maior em função do raio, né. O raio acaba sendo maior, portanto a distância acaba sendo maior. Vai começar a prova feminina, 800 metros aqui em Belém, são as emoções do GP Brasil, edição número 30. Silêncio no momento da largada, 200 metros, portador. Tá valendo a prova feminina, 800 metros por enquanto, cada uma na sua própria raia. Raia é de 2 a 7, a gente tem 6 competidoras na prova. A Rússia já vai assumindo a liderança, a gente vai ver os cones na cor verde clara, detalhe dos cones aparecendo daqui a pouquinho, vai aparecer agora, acaba a obrigação de que elas fiquem cada uma na sua própria raia, na respectiva raia. A Rússia já impõe o seu melhor ritmo desde o princípio, Claudinei. É Brasil contra a Rússia, né. E ali em segundo lugar, ali está a Jéssica, ela ficou em quarto lugar na semana passada com 2, 06 e 36. Então é a melhor atleta do Brasil, que já está em segunda posição ali. Bajireva e Jéssica, a Rússia na frente, a esquerda de azul e preto, a brasileira na segunda colocação. Primeira volta vai sendo completada, depois só mais uma volta, só mais 400 metros. Tatiane na terceira colocação. Bajireva trazendo a Jéssica junto dela, já correu para 2, 1 e 28 a Rússia. Continua se mantendo ali à frente, últimos 400 metros. Ainda na segunda colocação, a brasileira Jéssica tentando ali por fora. Não deixa a Rússia se desgarrar. A Rússia tenta imprimir o ritmo um pouco mais forte, veloz agora, a brasileira juntinho. Tatiana na terceira colocação. Jéssica na segunda colocação, a única estrangeira está puxando, o time está puxando a fila. Ainda na frente, a Rússia Anastácia Bajireva. 800 metros, prova feminina. Últimos 300 metros de prova. A Rússia brasileira agora, 200 metros finais, aperta a europeia, lá vem a Rússia. Brasileira tentando evitar que a adversária fique mais na frente ainda. Últimos 100 metros chegando, Bajireva e Jéssica. A Rússia ainda na frente, abre 2 metros. Vai mantendo a vantagem, últimos 100. Vamos ver se consegue chegar a brasileira, pinzinho de prova. Que estratégia, estava cheia de gás ainda a Rússia. E ela vai vencer a prova. GP Brasil 2014, na prova feminina, 2,800, vitória da Rússia. Tempo extraoficial, 2,3 e 83. Jéssica na segunda colocação. Daqui a pouco a gente confirma a terceira colocação. Claudinei, a prova? A Rússia controlou a prova inteirinha. Ali deu pra ver nitidamente no finalzinho que a Jéssica, ela estava sofrendo um pouco pra correr. Deu pra ver nitidamente o cansaço dela. Ela está ali deitada no chão ali. Mas foi uma excelente prova. Também estilo de corrida diferente, né? A nossa brasileira, a Jéssica Gonzaga, ela corre bem, puxa a prova, ela ditou o ritmo. Conseguiu acompanhar a Anastácia, a Rússia, na prova durante a primeira volta. Passaram com 1 e 2, um ritmo conservador. Mas na altura dos 200, a própria Jéssica tomou a iniciativa de puxar a prova. Mas isso não durou 2 segundos, porque foi aquele vapit-vupit e a Anastácia muito mais veloz do que a Jéssica mostrou que realmente tem melhores marcas por ser mais veloz e chegou na frente com facilidade. Daqui a pouco a prova no masculino, né? Às 11h05 da manhã, horário de Brasília. Em 10 minutos a prova no masculino e depois 200 rasos no feminino e também no masculino. É o GP Brasil, edição número 30, desde 85 sendo disputado aqui em Belém, desde 2002. A chegada da Rússia, Anastácia Passi de Reva, a vitoriosa desses 800. A chegada dela mais uma vez, já correu na sua curta carreira, só tem 22 anos de idade para 2 e 1. Chegou agora para 2 e 3. A chegada, a reação, não parecia assim tão cansado, o calor é forte, né? É intenso, temperatura perto de 35 graus, são quase 11h da manhã, horário de Brasília, aqui em Belém. Agora a confirmação do resultado. A Rússia venceu na casa de 2 e 3, 2 e 3 e 83. Jéssica, 2 e 5 e 56. Tatiana da Silva com 2 e 7 e 0 e 3. As três melhores das seis que correram os 800. Rafael? O show, falamos com o Batzereva aqui em inglês, ele vai falar em inglês com a gente. O que você achou da prova? O que você achou da prova? O que você achou da sua corrida hoje? Eu não estou muito feliz com a minha corrida hoje, porque a base não estava tão boa, eu queria correr. Eu não estou feliz com isso, mas tudo está bem, eu gosto da competição muito, o estadio é muito orgulho. E é realmente um bom dia e uma boa competição. Obrigada, ela disse que não gostou muito do tempo dela, da competição em si, mas ficou feliz pelas pessoas, pelo calor do público, se divertiu aqui no Brasil. Espero ver você aqui em 2016. Podemos te ver aqui no Brasil? Sim, espero ver você também no 2016, ok? Até o Rio de Janeiro, ok? Obrigada, obrigada. Diz que vai estar aqui no Brasil, quer ver todo mundo aqui no Brasil, tá certo? Legal, legal, Rafael. Tem condição potencial para isso, Claudinei? Olha, tem, potencial tem, mas tem que melhorar um pouquinho para poder voltar para o Brasil, para as Olimpíadas. Ela reclamou um pouquinho do clima natural, né? Da Rússia, você vem para o Brasil, então ela sentiu essa diferença no clima. É, mas deixar claro que quando ela disse que ela não gostou da competição, não é porque ela não gostou da nossa competição, ela não gostou da forma como ela correu, do resultado final que ela obteve, da competição que ela teve ali na prova dos 800 metros, que ela achou que poderia ter sido melhor em termos de resultado. Deixa claro para não dizer que, pô, ela não gostou da corrida dela, não é isso? Exatamente, ela não gostou da corrida dela. Pelo Jostar, da torcida, né? Participação intensa, animada da torcida. Falando no calor, a última edição de um Mundial. O Mundial foi disputado em 2013 em Moscou durante o verão, né? No hemisfério norte, né? Essa prova que a gente volta a acompanhar, a prova, aliás, realizada um pouco mais cedo, né? A prova masculina do lançamento do disco. Maurício Ortega, liderando a competição com 59 metros, quase 60 metros. A gente está vendo o Carlos agora se preparar, o brasileiro Carlos Antônio. Obrigado. Obrigado.